Você está muito elegante, eu quero falar, nesses tons que estão degradê, o lilás e o roxo, fazendo um composê aí. Até meu cabelo está meio roxo. O cinza fica muito elegante. Ficou legal, né? Ficou. Ficou muito, combinou, não combinou? HC Homem Chique, presta atenção no recado da Letícia. Diga lá, Letícia. A nossa loja está repleta de novidades para você presentear aquela pessoa. Nós temos camisas de flanela agora, para esse friozinho, né? Camisas xadrez, recebemos também ela 100% algodão. Blusa, gola alta, nós recebemos aqui também, em diversas cores e tamanhos. Jaquetas, coletes bobojacos, muita novidade para você, aguardando você aqui na HC Homem Chique. E por falar em jaquetas, separei alguns modelos de jaquetas que nós temos aqui na nossa loja. Essa, por exemplo, é em couro sintético, mas nós temos também em 100% couro. É uma jaqueta nova que nós recebemos aqui, nas cores pretas e marrom. Já vem garantir a sua. Agora, nesse meio de ano, nós temos também festas juninas, rodeios, que estão chegando. E nós trouxemos muitas novidades em camisas xadrez. Além das flaneladas, nós temos a 100% algodão que nós recebemos essa semana. Então, a loja está repleta, tem muitas opções de cores e tamanhos. Estamos aguardando você aqui. E aqui nós temos, olha, uma opção de look lindíssimo para você arrasar nas festas. Colete bobojaco, mais a camisa xadrez de flanela. E nós temos muitas opções de presentes aqui na nossa loja. Como carteiras, acessórios, gravatas, camisas, camisetas, camisa polo. Aqui na HC você encontra uma variedade enorme. HC Homem Chique, gente. Em Piracicaba, Benjamin Constant, 923, no centro. Galeria Pagmenos, Santa Terezinha, Rua Morais Barro, 792. Loja do centro também, Galeria Centro, loja 9. Viríssimo Prado, 385, no centro de São Pedro. E Rua São Bento, 992, no centro de Araraquara. HC Homem Chique, porque você merece se vestir bem.